Oi, gente! Tudo bem com vocês? Oi, gente! Nossa senhora, eu não vou descer. Para aí, voltamos. Calma! Oi, gente! Tudo bem com vocês? E aí, gente! Hoje é dia de farmácia. Se tem uma coisa que eu gosto é de uma farmácia. Primeiro nós vamos nessa farmácia aqui, ó. De Emma. Já tô me entrando aqui nela. E eu vou mostrar pra vocês. É bem grande. Eu vou comprar algumas coisinhas. Então, amor, pega um negocinho desse aqui pra mim. É bem grande. E eu vou mostrar tudo que tem aqui pra vocês. Eu adoro uma farmácia. Eu não sei vocês, mas eu adoro. E depois, no final, eu vou mostrar minhas comprinhas pra vocês, tá bom? Então vai lá. Já se inscreve, curte e bora! Ó, tô aqui na parte de máscara. Tem várias máscaras. Vou escolher algumas. Tem até produtos de Japão aqui também, ó. Tá vendo? Vários produtinhos e eu já peguei uma máscarazinha ali pra experimentar. Agora nós vamos nessa farmácia, a Lily. Uma farmácia que tem mais maquiagens, assim. Então, eu vou nela. Eu tô precisando comprar umas coisinhas. Prontinho, já passamos na Diem. Já passamos na Lily. São as duas farmácias que tem mais cosméticos por aqui. E agora eu vou pra casa mostrar pra vocês as minhas comprinhas de hoje. Já cheguei em casa e agora eu vou mostrar minhas comprinhas pra vocês. Ops, olha a minha mão aqui. Beijos pra quem sai da farmácia, assim. Porque eu testo tudo, gente. Então, deixa eu limpar aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês o que que eu comprei. Eu já tava precisando comprar algumas coisas na farmácia. E eu vou mostrando pra vocês e falando mais ou menos o preço das coisas, tá? Eu... Primeiro, eu fui na Diem, né? Que é essa daqui. E eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Primeira coisa que eu comprei foi essa máscara aqui da L'Oreal. Eu já comprei... O lançamento da L'Oreal teve até aí no Brasil, né? Eu vi que várias blogueiras foram. Eu comprei o shampoo e o condicionador. Nem tinha lançado aí no Brasil. Eu tinha comprado aqui, usei. E foi muito bom pro meu cabelo. Muito bom. Então, eu resolvi comprar a máscara. E eu vou testar e depois falo pra vocês, tá bom? Essa máscara aqui custou por volta de 10 levas, tá? Eu vou falar em levas e eu coloco aqui convertido. Outra coisa que eu comprei foi um shampoo. E esse condicionador, que eu ainda não sei muito bem como que usa. Ele é bem líquido, assim. E ele é spray. Achei bem diferente. Adoro essas coisas diferentes. E ele é Schwarzkopf. Schwarzkopf. Não sei como é que fala essa marca. É alemão. E é bem famoso aqui. E é bem baratinho aqui. Então, é uma marca super boa de shampoo e condicionador. Cheirinho super gostoso. Ela é pra brilho. Ó, os dois. Vou testar também. E custou 3, quase 4 levas mais ou menos cada um, tá? Valor muito bom. Essas coisas de shampoo e tudo são muito baratas aqui. Os shampoos da L'Oreal, que no Brasil custa 200 e tanto. Sabe? Que vende em salão de beleza. Aqui custa 14 levas. É muito barato. Então, eu sempre gosto de comprar e testar novos aqui. Porque possibilita isso, né? Por conta do valor. Eu comprei também essa máscara, né? É uma máscara detox. Eu tava querendo máscara. Eu tô com duas aqui ainda da Coreia. Trouxe duas da Coreia. Deixa eu mostrar pra vocês. Que são essas duas máscaras de colágeno. Né? Elas estão pra essa parte aqui do rosto. Comprei duas lá da Coreia ainda. E eu queria uma máscara detox. Então, eu comprei essa daqui. Vou testar, né? Essa máscara, eu não vi quanto que foi. Se eu não me engano, ela foi 4,5. Outra coisa que eu comprei foi esse aqui da Nivea. É um... É novo. Esse lipstick da Nivea. É... Eu tenho aquele outro nesse formato aqui. Tá ali dentro da minha bolsa. É... Mas eu queria testar esse daqui. Que é um novo. Vou até passar agora pra ver. Pra vocês verem junto comigo. Parece que ele fica mais... Mais cor, sabe? Eu tô com o lip tint aqui, ó. Eu tô com esse lip tint aqui. Então, eu não sei se vai dar pra ver muito bem. Mas eu quero ver se ele hidrata também. Ele é assim, ó. Nesse formato. Tá vendo? Deixa eu dar uma de blogueirinha de maquiagem. E ele é assim, ó. Ah, ele tem mais cor, ó. Tá vendo? Ah, não. Tem que passar pouco. Senão... Porque eu não gosto de muita cor, não. Ah, ele é menos molhado. E mais marcada a cor, ó. Tá vendo? Tem que passar pouquinho. Senão fica muito vermelho. Não dou conta, não. Esse aqui custou 7 levas. Agora vamos pra Lily. A Lily já é uma farmácia que vende muita maquiagem. A Diem não vende muita maquiagem. Tem, mas não tanto. Mas a Lily tem muita. E tem farmácias bem grandes da Lily aqui. Apesar que eu fui numa pequena aqui perto de casa. Eu já tava querendo comprar. Eu uso muito esse corretivo aqui da Maybelline. Né? Esse aqui. E eu queria muito testar esse daqui deles também. Que é o Fit Me. Tô muito blogueirinha. Esse corretivo custou mais ou menos 8 levas. Comprei esse pó translúcido da NYX. Que eu queria muito pó translúcido pra selar a maquiagem aqui. Principalmente na área dos olhos com corretivo. Então eu comprei esse aqui da NYX. Esse aqui já foi mais carinho. Isso aqui é mais caro aqui. Custou 22 levas. Tá? Esse pó translúcido da NYX. As coisas da NYX são um pouquinho mais carinha. Entre as baratinhas é a mais carinha. Nunca usei. Ninguém me indicou. Vou testar. E comprei esse lançamento da Maybelline. Gente, dizem que é muito bom. A mulher, inclusive da loja, tava me falando sobre ele. E eu resolvi comprar pra testar. Custou 8 levas. Então foram essas minhas comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer as farmácias búlgaras. Tenham gostado de conhecer mais ou menos qual é o preço, o valor das coisas aqui. Eu vou tentar trazer mais conteúdos de curiosidades. Eu vou no supermercado búlgaro que todo mundo gosta muito de conhecer. Quem aí é louca por farmácia como eu? Eu sou louca, gente. Já se inscreve aqui, já deixa o seu like que é muito importante pra gente crescer cada vez mais. Depois eu conto o que eu achei dos produtinhos, tá bom? Um beijo e até quarta-feira que vem, tá bom? Tchau!